Em um encontro com deputados da bancada do PT, trabalhadores da educação pediram a nomeação de concursados e o cumprimento do acordo que deverá garantir o pagamento do piso nacional até junho de 2018. Eles também pediram a garantia de direitos para os nomeados pela Lei 100, que foram afastados por determinação do Supremo Tribunal Federal. O sindicato cobrou explicações sobre a demissão de servidores que estavam em licença médica. A categoria afirma ainda que o governo descumpriu acordos e ameaça fazer greve caso as negociações não avancem. A questão do reajuste do piso. Há 15 dias atrás, o secretário de Planejamento e Gestão nos prometeu uma reunião dizendo que o acordo com a educação e com a saúde seriam mantidos. 15 dias depois, a folha foi rodada sem o reajuste de 11,36%. Então, assim, não dá para o governo achar que já fez tudo pela educação com a lei que foi aprovada na Assembleia 21.710 e com o primeiro acordo. Nós deixamos muito claro, era um primeiro acordo. Muita coisa precisa ser feita para reverter o choque de gestão que foi na educação. Deputados vão se reunir com o governo e com o Sindicato para definir a pauta de reivindicações. A prioridade é o cumprimento do acordo. Ele foi feito, este acordo, com os professores durante quatro anos. No primeiro ano, os professores tiveram um abono de R$ 190,00 que será incorporado. Os reajustes de janeiro são exatamente para que se não fuja ao final do governo do piso. Então, isso foi um acordo muito claro. Então, o governo está vendo agora a forma de fazer isso e vai dialogar com o Sindicato. A nossa expectativa da bancada do PT é que dê tudo certo e que o acordo seja cumprido.